Uriel Intervenção do Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão Caminho de Cristo, Miguel e Maria Eu sou Uriel, Anjo da Presença, Arcanjo da Reversão, aquele que lhes traz o novo Evangelho. Eu sou o Arcanjo que intervém e interfere, nesse momento mesmo, em conjunto com o Arcanjo Metatron, em seu tempo descontado. Eu sou, antes de tudo, para vocês, essa noite, o Anjo da Presença. Aproveitemos deste espaço de ativação da Merkaba Interdimensional Coletiva para viver, primeiramente em silêncio, a presença. Em seguida, eu guiarei sua vibração no triplo caminho da triunidade, passando pelas doze estrelas de Maria, de acordo com o caminho de Maria, de acordo com o caminho de Cristo e de acordo com o caminho de Miguel. Em primeiro lugar, comunhemos juntos, unidos e unificados. Vibração Unidade, Luz e Fogo, Coração e Unidade Presença Efusão Vibratória Presença Cristo Efusão Vibratória Presença Miguel Efusão Vibratória Presença e Vibração Maria Isis Efusão Vibratória Acolhimento Presença e Fogo Acolhimento Presença e Fogo Efusão Vibratória Tomemos juntos, vocês e eu, eu e vocês, unidos e unificados na vibração presença, três caminhos, ativando a coroa radiante da cabeça e conectando a Merkaba Interdimensional. Primeiro, o caminho de Maria Primeiro, o caminho de Maria Vocês têm apenas que acolher sem esforço, sem mesmo um reconhecimento anatômico, somente vibrar A L, atração, repulsão, clareza, precisão, em, is, unidade, profundez, que riste, visão, odd Presença Efusão Vibratória Vibração Unidade Presença Efusão Vibratória Tomemos agora o caminho Cristo Eu sou o Alfa e o Ômega Eu sou o caminho, a verdade e a vida Além do bem e do mal, na clareza e na precisão e na unidade se revelam profundez e visão Efusão Vibratória Unidade Unidade Presença Efusão Vibratória Vibração Presença Efusão Vibratória Percorramos agora o terceiro caminho, Miguel A L, atração, clareza, em, unidade, que riste, odd A L, repulsão, precisão, is, profundez, visão, odd Efusão Vibratória Vibração Vibração e fogo Presença, alinhados Efusão Vibratória Vibração, silêncio, acolhimento Efusão Vibratória Eu sou o Arcanjo Uriel Presença Unidade e Verdade Luz e Fogo Vibração Efusão Vibratória De Espírito a Espírito e de Fogo a Fogo, Amor e Luz em Unidade Acolhimento e Recolhimento Sejam a Paz, Sejam o Fogo Gratidão Silêncio e Recolhimento em Seu Templo Austris Dimensions, 16 de Outubro de 2010 Transcrição Zuma Peixinho Versão do francês CLG Mensagem Atemporal Clim Nade Em Ali 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 Ali